A gente tinha essas práticas, só que elas eram centralizadas no C+, e agora a gente tem desde a unidade básica bem perto da casa de cada paciente. Quando esse serviço possa ser oferecido no próprio bairro, na própria comunidade, facilita demais o acesso, que já praticamente vira vizinho. Então há um casamento muito bom entre a filosofia das práticas integrativas e das equipes de saúde da família. É um recurso a mais que ele tem para cuidar da própria saúde. Eu estou mais ativa, eu estou mais animada. A qualidade do meu sono melhorou, a minha autoestima melhorou. Eu fiquei uma pessoa muito mais feliz comigo mesmo. Estou me ajudando a superar as tristezas da vida. Se eu entendo o que está me causando o adoecimento, eu tenho condição de trabalhar com essa causa e não ficar trabalhando com amenização de sintomas. Música